Música Bom pessoal, tudo bem? Chego aqui em águas calientes agora Nosso destino final para ir para Machu Picchu A gente não tem ticket, a gente não tem onde ficar Não tem nada Mas temos um pouco de dinheiro Já fomos no centro de informação Já descobrimos um pouco onde tem alguns hotéis Procurar, barato Espero que a gente não tenha que dormir na praça É isso, vamos lá Sorte pra gente Música 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 A gente chamou hospedagem de 60 soles Mas Tudo bem, a gente pegou cama separada Tá vendo? Porque é tático pra gente gastar menos E no final consegui pagar menos Por causa da minha carteirinha de estudante Então no final a diferença da entrada Pra Machu Picchu já pagou o hotel A gente vai poder comer hoje Uma vista do quarto Uma vista do quarto Música A gente vai poder comer hoje A gente vai ter que me fazer A gente vai querer comer hoje A gente vai ter que me ver A gente vai ter que me ver Um grande a diferença E no final a diferença Uma vista do quarto Música Cara, lugar lindo Diferente de tudo que a gente já viu Toma 3.800 metros de altura Impressionante Imaginar como esses caras Construíram tudo isso A Raquel acabou de me corrigir Falou que são 2.400 Por isso que eu estou me sentindo tão bem Se tivesse 3.800 eu estaria já com dor de cabeça Nariz entupido E... Acho que... Todo mundo conhece a fama, acho que não dá pra falar muito Dá só pra dizer Que é uma conquista pro Viagem Logo Exista A gente tá aqui, sem dúvida Já dirigimos 21 mil quilômetros Então Tem que estar feliz de estar aqui Mostra Espera Tchau 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 Tchau, tchau.